Olá pessoal, seja bem-vindo, você está aqui no canal Céu e hoje a gente vai falar um pouco em respeito desta base que eu adquiri recentemente na OLX. É uma base voltada para volantes, tanto para Xbox 360, Xbox One, Playstation, enfim, é uma base voltada para volante aí, tá? Para que você possa estar jogando os seus jogos aí de corridas, de Fórmula 1, tá? Mid for Speed da melhor forma possível, do melhor conforto possível. Então, é da base que a gente vai falar hoje, peço para você ficar comigo até o final, se inscrever no canal, deixar o seu like aí, ó, que é extremamente importante, tá? E hoje eu vou falar para você também do valor dessa base, tá? No caso, vamos começar mesmo com o valor, né, gente? Essa base aqui, eu já estava de olho nela já faz um tempo, só que ela não se encontrava mais na plataforma do Mercado Livre, tá? Essa base aqui é em torno de R$350 a R$400 no Mercado Livre, tá, gente? Em outros sites de compra eu não consegui encontrar dela. Essa aqui eu achei interessante pelo fato de que ela é madeira e também alumínio, né? E pelo que eu vejo de feedback falando dela, o pessoal fala que ela é bem resistente. Já teve pedais aqui que as pessoas colocaram até de 7 kg e pegou numa boa, não forçou e ela segurou a onda direitinho. Então eu achei uma opção muito bacana, tá? Eu queria alguma coisa diferente, eu não queria uma coisa totalmente de ferro, apesar que tem muitos mercados bonitos aí, mas eu queria uma diferente. Eu queria essa, na verdade, só que é muito difícil, tá? Encontrando, tá? Como que eu fiz para estar adquirindo essa aqui? Eu acessei a plataforma, né, de compra e vendas, que é a OLX, eu vi que tinha um rapaz em BH vendendo essa plataforma aqui, né, essa base aqui, pra... na faixa de R$200. Eu negociei com ele e consegui a R$170. Eu acho que eu fiz um preço... eu acho que eu fiz uma boa compra, eu acho que valeu muito a pena, né, Ela já é a base que eu estava procurando, a base que eu queria e também... eu achei que o preço foi muito bom, tá? Encontrei com ele na estação da Valdomiro Lobo, ele trouxe pra mim, olhei direitinho, vi que ela estava em bom estado de conservação, possui marcas de uso, né, não é 100%, mas pra mim valeu muito a pena, tá? O volante também foi pela OLX também, né, eu fico navegando no site aí, vejo os acessórios aí pra Xbox, então eu achei bem interessante, né? E essa base aqui, gente, o que que acontece? Ela tem dois riscos aqui, que não tá dando pra ver, tá? É justamente pra estar parafusando aqui o pedal de acelerador e freio, ou embreagem, não sei qual que é o volante aí que você tem, tá? Essa base aqui, ela tem uma inclinação muito boa, porque ela tem duas engrenagens, tanto aqui, né, tá dando pra ver no vídeo, acredito, e ali, tá? Então quando você aperta ali e tudo, ela desce toda, né, muito, e também sobe toda, então dá pra você recular ela da melhor forma possível. Então assim, isso pra mim aqui já foi sensacional, tá? Uma outra coisa também que vale a pena ressaltar aqui, nessa base aqui, é que ela tem também essa engrenagem aqui, e essa engrenagem aqui, serve pra quê? Tá vendo esses alumínio que tem aqui, né, com a base de madeira? Ela desce e sobe. Então, ou seja, você vai se adequar ao tamanho exato que você precisa, pra ficar mais confortável, tá? Essa base aqui, ela veio também com um suporte, tá? Pra você estar colocando aqui do lado, ou aqui do lado, tá? Fica a critério de vocês. Pra quê? Se você tiver um volante que tenha a marcha separada, porque no meu aqui é em mocoletas, se você tiver um volante com a marcha separada, você pode estar colocando pra estar passando, entendeu? Então, assim, ela veio completa, valeu muito a pena adquirir nessa base, e eu vim falar um pouquinho dela, né? Assim, ela tá muito boa, deixa eu virar aqui pra vocês verem, tá? Ela é muito boa, ela é da marca Skwander, tá? Muito bacana, aqui. Eu já coloquei ela nessa posição aqui, que pra mim, quando eu sento no sofá, fica da melhor forma possível, né? Futuramente eu vou estar comprando uma cadeira gamer, pra estar colocando o Xbox no quarto, É onde eu faço os vídeos mesmo, tá? Que vai ficar melhor aí, pra estar mostrando pra vocês, tá? Então, fica a dica pra vocês, tá? Se você tá querendo comprar uma base aí de boa qualidade, mas não tem tanta verba, que é igual a vossa pessoa que os fala, você dá uma navegada nesse site de compra e venda da OLX, até mesmo o Mercado Livre, às vezes tem umas promoções boas lá, que você pode estar aderindo e fazendo assim uma boa compra, tá bom? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou, ó, deixa o seu like, peço com muita humildade que vocês me ajudem aí com o like, tá? Com a inscrição no canal, divulgar o canal também aí, pro canal crescer, pra outras pessoas tá vendo o canal, pra que ele cresça cada vez mais aí, tá? E é isso, a gente se vê nesse mesmo vídeo, a gente se vê nesse mesmo canal e outro vídeo, tá bom, gente? Tchau, tchau, até a próxima!